Olá, a gente traz os destaques do Jornal da UFIS diretamente da redação da Rádio UFIS FM e começamos falando sobre o curso de Biblioteconomia e Documentação da UFIS que completou 10 anos de criação. Também que a universidade anunciou mais de 2 mil vagas para residência pedagógica e iniciação à docência. Além disso, o MEC divulgou mudanças no FIES. E sexta-feira tem roteiro para o seu final de semana, com opções de shows e espetáculos na agenda cultural. Ouça o Jornal da UFIS às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Saiba também mais detalhes através do nosso portal, radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.